A A A A A A A A A BATIE O, miau, como é isso? O, aaa! Mola, me ajudem! Não me ajudem! Não me ajudem! Senhor Mônim! Senhor Mônim! Olá, Mísifu! Gostaria de me ajudar? Me ajudem, Mola, vi! Aaaa! Ele se desabava muito, quando é em água. Mão! Mão! Nia-koi te помогne! Zad mesa! O, tava é ужасno! Aaaaa! Aaaa! Aaaa! Na-a! O, Lili! Toko-što se usetih, che é necho do cos na krakha mi! O, veroятно é riba! Da se vrnem na plaja! Aaaa! Aaaa! O, da! Namerich lopatkita i kofičkata si! Aaaaa! Aaaa! Nia-a! 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 Aaaa! ... ... ... Nia-a! Não! 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 Como é que faremos agora, Tati? Devemos, mas primeiro, devemos encontrar uma coisa na verdadeira chubava, para que oquecamos o piação. Eu seguro sou, que vai nos prostar. Ok! Ah, чувствam se tão bem. Esclençam muito bem. Echa! Viz tóa, como é um escuro. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Mísifu, viz como é que temos para o seu amado. Viz, vamos, vamos. Vamos, vamos. Mólico te molim. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. He's, 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 he's. Oh! Oh! Como? Como está? Estou aqui! Estava ali? Máhnete-go! 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 Mísifu, não me ajuda a te ajudar a máhnete. Ai! 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 Bola muito! Ai! Ai! Néka-go máhnete! Eto! Hájda, малко, Ra'che! Aaaah! Aaaah! Máhnete-go! 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 Míslil, че той харесва Piassocni-cia zamã, Nós fizemos. E, tudo é de neco! E por que não se arrugem agora? É uma ideia muito interessante, Lily. Estou aqui! Estou aqui é tão gostoso. Estou em se arrugem? Ok! Ok, companheiros! Eu estou arrugem aqui! Não me deixe de deixar! Mr. Monique! Você está ajudando? Tati! Eu, eu me desculpem. Mas eu estou arrugem aqui, porém, não sei bom. Estou em plens. A sem esteja, estou em plens. Estou em plens. Estou em plens. Estou em plens. Não, não. Por que as saías? Não sei. Não. Não, não sei. Não, não sei. Você está aqui, você está aqui? Não dá-te fazer assim. Miso, eu sou aqui, não dá-te-te ver mais. Segura, sou, é tach. Vou te ver. Ahhh! Lily! 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 Isso é a koola! Isso é a koola! Isso é a koola! Caca, miso. Eu sei como se dizem com os co-litos. Zdravê-te, co-pudina Kula. Kladen li ste? Iscate li mal com bisquitca? Da. Iscate li da ni bê-te, prijatel? Lili, como você diz? Iscate li da ni é prijatel? Não. Ele não quer que seja nosso prijatel. Por quê? Porque ele é kladen. O! Ele morreu de klad. E iscate da ni zade. Como você faz? Vamos! Tati! Tati! Hei! Como você está, prijatel? Ima kula! Ima kula! Ima kula! Ima kula! Mr. Monin, eu tenho necessidade de sua ajuda. Aou! 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 Can� needle ser Everyone over 809 Aou! Aou, can you usta lache? Mequinho. Aou! Escríbete a creme de夢. Ano. You listen a tank. You look like a rach. Aou! The power is话 over. It есте se sente você selv. Tadı be stabil****. Como é isso? Eu acho que vai encontrar uma coisa que você pode usar. A? Isso não está. Isso também não está. Hum. Estou gostoso. E aí, Tati, vamos provar. Mr. Monin, como é isso? Não estou tão seguro, mas acho que precisamos de usar para você. Vamos ver como funciona. Vamos ver como funciona. Vamos ver como funciona. Aaaaaa! Ninguém vai ajudar! Aaaaaa! Você não vai precisar de tempo. Obrigada, Tati. O, eu vou deixar de água. Estou muito bem. Estou muito bem. Como é que vamos fazer agora? Não se esqueça de abonir. A已經 se esqueça de abonir. Não se esqueça de abonir. Ainda não foi muito grátis. Não se esqueça de abonir. Ah, tati! Vão ter abonir. Ah, tati! Ei, não sou tão tão rãsseian. Ei, pode ser rãsseian, mas eu sou muito slada, não é? Não se muda. Ele é muito mais pequeno, muitos amigos, que sempre ajudam. Ah, mas se fuga, que é que está? Não se trângu, é tudo bem. Não se trângu, não se trângu, não se trângu. Não se trângu, não se trângu. Não, não se trângu. Sim, mãe, minha mãe diz que não se trângu muito. Não se trângu, é muito divertido. Sim, muitas coisas interessantes. Fui, filha, 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 não se trângu. Não se trângu, não se trângu. Vou te desmucar. Ai, ai, ai. Fui, filha, 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 filha. Então, continuamos... ... 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 . . . . . . . . . Ai, bem, não é muito perigoso. Por que não? Porque há coli. E krokodilis. E piranhas. Estiga, eles não vivem lá. Então, vamos lá. O trabalho é lá, porque os filhos não adicionam a água. A água é muito limita. Eu gostaria de fazer a água. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Como é lindo. Vamos ver como é a água. Mas quando se tentou de fazer a água, Mísifo caiu em eser e pula. Não é algo me engança. A água, a água. A água, a água, a água. A água, a água. A água. É a água. A água. Obco? A água! A água. A água, a água. Vamos encontrar ajuda! A ajuda! A ajuda! Miaaaah! A giganteca costa-nurca o levou do briga na esereto e lá Miesifo se pôteria na clona na um grande doutor. Aaaaaaah! Miaaaah! Mas para a cacmet na Missifu, nabla minha boa, pequena coisa, que a letela na metola se o primeiro passo e foi tão feliz por esse fato. E aí? A se aca na metola é super lesta e divertido! Oh, Kotence! Por que você pula? Porque um pouco de um pão e me engança e agora não sei como se saia do trono. Muito é muito alto! Não se trivou, milhinho, eu sou uma pequena coisa e eu posso te ajudar. Ah, como é muito triste! Não, não, eu sou uma pequena pequena coisa. Você pode ir para o que você? Sim. Há de, caixa-se! Obrigado, Tati! E assim Tati e Misfo se conhece. A Tati, te envolveu Misfo do fermo, onde ele viveu. Há de, eu te envolveu do domo, Misfo! Obrigado, muito, que nos vencemos, Misfo! Misfo, bom é? Tô, vamos te procurar! Misfo! Misfo! Que é isso? Tava é novo até mi para o kata, Tati! Té me envolveu de d'arvoa! Rádvam se da se se conheci, Tati! Госpunjo, Kravá, Moga li da živea com Tati? Té ima noche do doma, Tati é любим. Sim, sim, pode ser, molha! Claro, você está indo para você. Juhu, juhu! Vamos ver mais de novo! Você não esquece, Miesifu! E assim, Tachi e Miesifu, vocês já sabem o início da história. Juhu, juhu! Como está, Miesifu? Tachi, como você quer visitar meus amigos em férmão? É claro, Miesifu! E agora é tão doce de tinta história! Não se esqueça de compartilhar! Tachi! Tachi! Na safari! Tachi! 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 Miesifu! Não se pretesnevam, nós vamos ver mais tarde. Oh, quanto tempo? Onde é que? Não se pretesnevam, nós vamos ver mais tarde. Ah, está escurso. Quando vamos ver mais tarde? Trata-se de terpeli, já disse, já disse, mais tarde. Escurso mi é. Onde é que? Olco tempo. Ah, não se dê mais. Onde está ele? Não se vê, gente. Ah, ah! Ah? Ah! Não acho que ele vai se voltar. Como vocês pensam que ele vai se tornar? Ah! 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 Ah, dar eu te caro. Dobra? Dácançame. Ladder, lalalalala. Laa, 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 la, laa! Adacaso moisa da vidrite dâ Sami, a flamosa aí to share. Vá! Pomoçt! 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 Uff! Daj gas, Misifo! Davam! Какво има, Misifo? Задънахме в колта. Мисля, че трябва да слезете и да бутнете, за да се измъкнем. Да, Misifo. Да вървим, Лили. Още малко! Не става ли? Момичета, спрете да бутате! Не става! Misifo, сега ще видиш! Момичета! Чувате ли това? Какво е? Мияу! Бегайте! Ааа! 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 Уф! Какво е облегчение! Хайде малко да си починем! Нещо мръдна ли се във водата? Ааа! Ааа! Али... Алигатор! Алигатор! Помощ! 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 Аааа! Аааа! Изберете някой с вашия размер! Аааа! Аааа! Ааа! Приятели, спрете, вече не ни следва. Нека да починем на унези камъни там! Oh, é tudo bem, Beto. Como se acontece? Câmã-câta se движi. Mas... Câmã-câta não me morda. Deixem-me na mira. Boho! 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 Biajajte! Da se pukaterim no nova dërvo. Boho! Приятели, и вас ли ви преследваха носорози? Да. А сега какво да направим? Вижте! Слонове! Наистина са сладки. Да? Браво, Лили! Слонове, може ли да ни помогнете? É, claro, vamos lá em nós e nós vamos nos pegarmos. Juppi! Vamos lá. Me gusta, é muito bom. Oh, né, Mishki, 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 abugnete-ne Oh, 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 oh Ah, 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 ah Здравей, Лъв, какво правиш тук? Слава богу, че си ти, водачо, защото мислих, че тези туристи искат да ме изядат. Оплаших се. Найистина ли? Да, изплашихте ме. Но нали си кралят на животните? Какво правите тук, извън туристическия маршрут? Заблудихме се. Те ни помогнеш ли да стигнем до колата? Разбира се, да тръгваме. Не разбирам, защо е толкова оплашен? Да, той е огромен. Ще ти помогна, Лили? Благодаря, Лъв. За нищо. Довиждане. Добре, приятели. Да се качваме на колата. Хареса ли ви сафарито? Да! Слъжете лайк и се абонирайте.